Olá galera, tranquilo, beleza? Gats falando aqui com vocês. E rapaziadinha, é o seguinte, vamos ali dentro do Elder Ring que nós vamos brincar de uma maneira bem diferenciada nesse vídeo aqui. Vamos aproveitar de um bugzinho do jogo. Eu sei que vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam de uns bugzinhos. É claro! E que tal a gente unir isso, hein? Colocar esse bugzinho que nós temos dentro do jogo em uma build e deixar ela ainda mais OP. Hein? Bora? Então vamos lá, vamos embora. Olha nós aqui, galerinha, pra falar de Elder Ring mais uma vez. Então, esse assunto pintou no vídeo, vocês já estão ligados, né? De core salteado. Ó, até rimou. É muita alegria. E precisamos dar um recadinho dos patrocinadores, né? Que é pra Runas. Tá afim de adquirir Runas, rapaziada? Tá aí que seu bonequinho fraco tomando um salve aí até dos NPC do jogo, né? Até desses... dos Rola ali, ó. Tá vendo o Rola que tá ali na minha frente? Tá apanhando até dos Rola? Ah, não. Esquece isso, rapaziada. Esquece. Abandona. Dê esse seu jogo aí, pelo menos no modo normal, podemos assim dizer, né? Sai do difícil e entra no normal. Como? Hã? Tá adquirindo Runas, né? Ah, agora eu entendi! Na descrição desse vídeo aqui, ó, lá embaixo, lá, tem a opção lá de Xbox, Playstation e PC. Mano, direto. Clicou ali, já era. Você vai falar diretamente com as pessoas aí e vai poder estar escolhendo um pacotinho aí de Runas, beleza? Então, mano, esquece, rapaziada. Deixa o seu jogo no modo normal ou até mesmo no modo fácil, se você quiser, né? É só você adquirir os seus números. Tem a Xbox, Playstation e PC, beleza? É só chamar aí na descrição e adquirir aí o seu pacotinho e deixar ele boladão, fortão, pesadão. Pesadão! Aqui dentro de Elduring. Vamos lá, então? Vambora! Então, vamos lá, né? Falar da nossa querida buildzinha aqui. Nós estamos utilizando, rapaziada, duas adagas aqui de aço, beleza? Uma lança da árvore, que é o que vai fazer o bugzinho. E o meu level é apenas o level 150, tá? Essa build aqui, ela é uma build focada em fé, beleza? Então, quanto maior a fé do seu personagem, mais forte vai ficar aí a sua buildzinha, tá bom? Então, se você tiver mais fé do que 82, então vai ficar bom, vai ficar legal aí. Se você não tem, tá aí mais uma chance de você adquirir as runas aí e subir a sua fé e já deixar o boneco pesadão aí pra fazer essa build aqui. Aqui, galera, nós estamos utilizando uma adaga de aço. A adaga de aço dourada sagrada no mais 25, com aquela cinza de guerra chamada resistência. A lança da árvore no mais 25 e a adaga de aço dourada sagrada, com a cinza de guerra chamada lâmina sagrada. Poxa, quanto nome sagrado aqui, velho. Aqui é o seguinte, rapaziada, a adaga que está com essa cinza de guerra chamada lâmina sagrada, a gente só vai utilizar pra poder fazer o weapon art, que é o ataquezinho especial dela, tá? A gente não vai usar ela pra bater. Então, você não tem necessidade de subir ela até o mais 25. Eu acho que até o level 15 ali, mais ou menos, ela já pega rank B pra fé. Lá no bônus de atributos lá embaixo, ó, já vai pegar rank B pra fé. Então, não tem necessidade de colocar no mais 25 a adaga que você for deixar a lâmina sagrada. Da outra, sim, tá? A adaga que você for usar aí o golpe da resistência, a weapon art da resistência e usar como ataque físico e tal, aí você deixa no mais 25, porque você vai usar bem mais interessante. Tá bom, rapaziada? Então, é isso aí que eu tenho que falar pra vocês aqui. Selo Matador de Deus, somente pra bufar o voto dourado. Elmo do Cavaleiro da Árvore Sacra. Esse Elmo aqui aumenta a nossa fé, tá bom? Como vocês podem ver, aumenta a fé. O resto aqui vocês podem colocar o que quiser, tá? Aí vai indiferente aí, beleza? Talismã do Escorpião Sagrado, Insígnia da Espada Alada Apodrecida, Prótese da Milicente, Arsenal do Grande Jarro, tá? E aqui, Lágrima Arrachada Devolvida por Santidade e Lágrima Arrachada Espinhosa, beleza? É isso aqui, rapaziada. Tecnicamente, isso aqui. E a montagem da build é bufar aqui, tá? O voto dourado. Vocês já vão, né, e enchem novamente aí a sua mana, tá? Vocês usam aqui o poderzinho da árvore aqui, né? Desse negócio aqui. E aí, mano, se liga. Tá tudo já bugadinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, você coloca nas duas mãos, tá? Beleza? E aí, você já consegue fazer os seus ataques. Certifique-se sempre de começar usando, né, a adaga que tem a Weapon Art, tá? Que é essa daqui, ó. Pra você já iniciar o combate com ela, beleza? Você já inicia o combate com ela, né? E não esquece do seu Elixir Magnífico. Você inicia o combate com ela. E aí, depois, você pode já trocar pra outra adaga que você vai fazer os ataques físicos, tá? Que no meu caso é essa aqui. Coloca nas duas mãos, beleza? Na verdade, não é essa aqui, né? É a outra. É uma depois, né? Na verdade. É uma depois do... Como é tudo igual, mano, é meio treta de decorar aqui a sequência. Mas eu acho que é uma depois dessa daqui, ó. Tem essa, aí vem essa, aí vem essa. Acho que é essa aqui agora. Isso, é essa aqui. Aí aqui, já era, tá? Você pode ir pra cima. E já é, viu? Beleza? Vamos ali testar nesse boss aqui pra vocês verem do que eu tô falando. Vamos lá, então. Testar no boss, rapaziada. Vamos aqui, ó. Buffzinho aqui, tá? Lembrando, tá? Que sempre quando você usar a adaguinha pra você bater, utiliza o ataque pesado dela, que é mais rápido, ó. Por incrível que pareça, o ataque pesado dela é mais rápido do que o ataque leve dela, ó. Ó, esse aqui é o ataque leve. O ataque pesado, ele faz uma sequência bem mais rápida, ó. Então, utiliza o ataque pesado, tá? Então, vamos lá de novo. Deixa eu encher a mana aqui novamente. Então, é. Volta o dourado, tá? Botinho dourado. Aí, aqui, ó. Vocês já fazem, né? O buffzinho do... Do negócio grandão lá. Ela é muito safadora. Aqui, ó. Faz o buffzinho. Beleza? Decore, né? Onde tá a sua... A daguinha com o volto dourado. Utilize pra começar o ataque. E aí, depois, você pode mudar novamente aí, tá? Só sempre que onde você for mudar, você vai perder o efeito. Mas aí, tá... Tá legal. E aí, mano? Aí pra cima. Tá GG, rapaziada. Beleza? Não esquece também do que eu esqueci, que é o elixir magnífico. Tá? E aí, quando você for pra cima, sem apanhar, igual eu tô apanhando aqui, ó. 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 Aqui eu vou apanhar. Ó. Ai, vai. Não apanhei. Viu só, rapaziada, o que eu tô falando pra vocês? Mano. Ô, meus queridos. Vem na FEF. Vem. Vem que venha. Vem que vem que vem. É tudo nosso, meus mano. Você viu só, né? O poderzinho da braba. Gostaram, rapaziada? É isso aqui, mano. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Utilize, rapaziada. Aproveita, mano. A lança da árvore, que é uma lança grande. Utilize esse bugzinho. Serve em qualquer espada, mano. Qualquer coisa. E use. Porque esse aqui vai ser nerfado na próxima atualização, sem sombra de dúvida, tá? Eles tão deixando a gente sonhar. É isso, meus queridos e queridas. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá bom? Saber dessa parada aí, muito braba. De verdade mesmo. Eu achei insano, viu? Dá pra passar de uns vozes aí, ó. Casca grossa. Bom, então, rapaziada. Fiquem com todos. Fiquem na paz. Aquele abraço por trás que vocês estão ligados. Valeu, valeu, valeu. Fui. Tamo junto.